Isso que você vai aprender aqui nesse vídeo, não tem ninguém mais te ensinando dessa forma, de forma simples, clara, gratuita e verdadeira, como você vai encontrar aqui, de como abrir seu negócio, montar seu negócio sem precisar ter estoque e com produtos exclusivos que só você vai ter, e aí você elimina grande parte da concorrência por conta disso. Quer aprender? Quer ter uma loja? Quer ter seu negócio, seu e-commerce, viver, ganhar dinheiro aí na internet? Nesse vídeo aqui você vai aprender tudo o que você precisa fazer para tornar o seu sonho possível. Tem mais, se você ficar até o final, nesse vídeo aqui eu já vou te passar um fornecedor para você poder comprar esses produtos quando vender, tá? É só quando vender que você vai comprar o produto, então é uma compra muito mais acertada, né? Do que você ter que comprar grandes quantidades de produto para só daí saber se vai vender, se não vai ficar com o estoque parado, não, esquece isso, tá? Você só vai comprar quando vender e vou te passar esse fornecedor e ainda vou te passar outra forma de conseguir novos fornecedores, tá? Se esse aqui não te agradar você vai ter outros fornecedores também para trabalhar nessa mesma linha. Então vamos começar, esse aqui é o Clube Vitrino Digital, eu sou a Bianca Coupe, trabalhei com o e-commerce há mais de 3 anos e nesse canal eu te ensino como ganhar dinheiro vendendo produtos online, tá bom? Já deixa o seu like aqui para me ajudar a continuar produzindo conteúdo como esse, eu vou agora compartilhar aqui na tela do meu computador tudo o que você precisa saber para montar então o seu negócio. Vamos entender qual que é a ideia desse vídeo, tá? Que você tenha produtos exclusivos para vender. Como que a gente tem produtos exclusivos, né? Que ninguém mais está vendendo? Quando a gente cria alguma coisa, cria do zero, né? Cria da nossa cabeça. Só que hoje a gente não precisa mais ficar tendo o esforço de criar do zero dessa forma, a gente consegue utilizar inteligência artificial a nosso favor e vai ser bem simples, se você nunca viu isso pode ficar tranquilo que eu vou te mostrar tudo aqui, tá? E a ideia é o seguinte, você vai montar uma loja de quadros personalizados, quadros decorativos, tá? Essa vai ser a sua loja, você vai vender quadros. Quem aí não tem quadro em casa, não é mesmo? E se você entende um pouquinho o que seja desse mercado, já pesquisou para colocar na sua casa, você sabe que os quadros eles têm dos mais variados preços, né? Aqui eu tenho mostrando para vocês, né? Um exemplo de um quadro de 30 por 40, tá? A medida dele com moldura e vidro. Ele está sendo vendido aqui no Mercado Livre por R$119,00. Nesse fornecedor que eu vou te mostrar, eu já deixei aqui preparado, tá? O mesmo tamanho, ó, 30 por 40 com moldura, e nesse caso eu vou colocar aqui que é com vidro, ele sairia para você por R$53,00. E aí qual que é a ideia, né? Você cria uma imagem que vai ser exclusiva, você cria o seu anúncio, seja no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon, na Americanas, em site próprio, divulga no Instagram, no TikTok, não importa. E aí você vai vender esse quadro com essa imagem que você criou. Quando o cliente comprar da sua loja, você vem aqui no fornecedor e aí você manda produzir. E aí esse fornecedor ele vai fazer a parte de produção e ainda, né, de embalagem e entrega para o seu cliente. O quadro ele nunca vai passar por você. Então você já economiza um tempo, né, de gastar o seu tempo, de investir o seu tempo no que realmente importa, que é vender. No máximo você vai ter ali o trabalho de pensar qual imagem que eu vou criar, mas isso também você vai ter inspirações, né? Você pode entrar ali no próprio Google, né, no Pinterest, para ter ideias. Ah, eu quero quadros decorativos. Tem a ideia? E aí você manda a inteligência artificial produzir uma imagem exclusiva. Vou te mostrar aqui. Pode ficar tranquilo também. Vou te passar o fornecedor. Eu não escondo nada aqui nesse canal. É tudo de forma muito sincera, né, sem falsas promessas. Se você me conhece, você sabe que é bem assim, tá bom? E aí você manda produzir, o fornecedor envia para o seu cliente. Como então que a gente cria essa imagem única, né? Aqui, por exemplo, nesse exemplo mesmo do Mercado Livre que eu te mostrei, é uma maçã dourada. Aí, a partir dessa maçã dourada, você pode pedir para a inteligência artificial que era uma maçã dourada. Ela não vai produzir essa mesma maçã, né? Ela vai produzir única. Deixa eu até abrir aqui, que eu acho que vai ficar mais claro para você entender, né? Aqui, ó. Eu estou utilizando o Bing, tá? Você vai colocar bing.com.create. Eu vou colocar na descrição desse vídeo, é só você clicar no link, você vai chegar aqui. Estando aqui, você vai pedir para ele criar o que você quiser que ele crie. Então, aqui eu coloquei taça com drink de limão. E ele criou para mim essa imagem, essas imagens, né? E aí eu posso escolher todas elas, ó, criadas com inteligência artificial. Se eu clicar nessa aqui, né, eu gostei dela, eu posso fazer o download dela. E aí, eu posso já utilizar essa imagem que está livre de direitos autorais para criar o meu quadro exclusivo. Entenda uma coisa, se você for olhar aqui no Mercado Livre e você for pesquisar, né, por quadros do tamanho, daquele tamanho mesmo, 30 por 40, se você fizer essa pesquisa aqui, lógico que você vai encontrar quadros mais baratos. Eu não vou esconder nada de você, tá? Pode ficar tranquilo, você vai encontrar quadros mais baratos. Só que não é com aquela imagem exclusiva. Imagine que você, como cliente, gostou do drink de limão, aquele que eu te mostrei, da inteligência artificial. e você quer aquele. Você não vai conseguir fazer um quadro com outra pessoa, com outro vendedor com a mesma imagem. E você sabe, né, quando a gente gosta de alguma coisa, a gente quer aquele. Então, uma das grandes vantagens de você trabalhar com algo personalizado é que só você vai ter realmente exclusivo. A pessoa não está pagando pelo quadro em si, né, pela moldura, pelo vidro, não é isso. Ela está pagando pela experiência. Por ter aquela imagem única que você produziu que só você vende, tá? Então, não se atenha muito aos preços que estão sendo vendidos aqui no Mercado Livre. Se você for olhar 4, 30 por 40, moldura e vidro, você vai encontrar mais baratos, mas não é da imagem que você vai criar, tá bom? E aí, voltando aqui na inteligência artificial, você pode criar o que você quiser que ele vai criar aqui pra você, ó. Eu viajei aqui e coloquei, ó, urso panda vestido de princesa. Olha só. Ele criou realmente pra mim um urso panda vestido de princesa. E a questão da taça lá com o drink também, ó, se você pesquisar isso no próprio Bing, né, que é um buscador assim como o Google, você não encontra aquela imagem, porque é uma imagem exclusiva realmente, ó, você não encontra ela aqui, tá? E aí, o urso panda aqui, ó, também vai ser um quadro, olha, com essa imagem aqui vai ficar muito legal um quadro, né, e vai ser só seu. Voltando no Mercado Livre, eu separei aqui também esse anúncio, porque aqui você também pode trabalhar a questão dos kits, né, então aqui tem um kit quadros infantil do mesmo tamanho, tá, 30 por 40, com vidro, enfim, sendo vendido a 239 reais, então são três quadros, você pode fazer um kit, né, e vender por um preço mais caro, né, condizente aí com esse kit, tá? E aqui nem tá tão trabalhadas as imagens, né, e você pode ver que tem vendas. Então, realmente é um público muito seleto, e é bom você trabalhar com um público mais fechado, né, desse jeito, e não com um público que se você tá vendendo um mouse, tem mais um monte de concorrente vendendo o mesmo mouse e a pessoa vai acabar escolhendo ali um pouco mais pelo preço do que talvez um critério ali de exclusividade, tá? Se você for reparar, aqui tá escrito, ó, disponível cinco dias após sua compra. Quando você trabalha com personalizados, isso daqui é muito comum, né, porque você realmente tem que produzir. Então, as pessoas que compram quadros dessa forma já estão acostumadas que você tenha um prazo de produção, então não tem problema você colocar esse tempo aqui, porque é o tempo que o próprio fornecedor vai te pedir pra ele produzir e enviar pro cliente, tá bom? Então aqui, a partir desse vídeo, eu já te passei um fornecedor, vou te passar o nome dele, mas já te mostrei que é um fornecedor que produz sob demanda, né, e você pode comprar depois de vender. Já te mostrei como você cria imagens únicas. O que que tá faltando agora pra você começar? Eu não sei em qual nível você tá, mas talvez algo que estivesse te barrando fosse justamente, ah, o que que eu vou vender, né, ou qual fornecedor que eu vou utilizar, então isso já foi resolvido aqui nesse vídeo. O próximo passo, então, é você colocar a mão na massa, né, só que muitas vezes você também não tem esse conhecimento, você nunca trabalhou com e-commerce, nunca criou um anúncio, talvez também você não saiba onde vender, né, ah, onde que eu vou começar? Ah, vou começar no mercado livre, uma loja virtual própria, vou deixar um vídeo aqui na descrição, tá, que eu indico pra você assistir aqui, tem um card também, vou deixar, onde eu falo sobre isso, qual que eu acho que você deve começar, e se você quiser a minha orientação, o passo a passo em vídeo, ajuda ali diária, né, eu tô ali todos os dias no meu treinamento pra responder as dúvidas dos alunos, vou te passar aqui rapidamente pra você conhecer, tá, é o meu e-commerce de sucesso, são seis cursos em um onde eu ensino, não só você começar no e-commerce, né, como eu te falei, desde a parte de criar o seu logo, criar o nome da sua empresa, mas também a vender no mercado livre com ou sem estoque, tá tudo aqui, Shopee, loja virtual, e também te ajudo aqui nesse curso de vitrine digital integrada a você criar os seus anúncios pra poder mandar pra vários outros marketplaces, eu não sei se você sabe, mas além desses que eu te falei, existem muitos outros pra você vender, abri aqui rapidamente pra você dar uma olhada, né, hoje em dia, os grandes sites, todos abriram aí, a maioria, suas portas pra que a gente possa vender lá dentro, então, você pode estar deixando, né, também de ter oportunidades em outros sites que você pode estar vendendo e também tem pouca concorrência, então, eu criei realmente, né, um, como se fosse uma Netflix do e-commerce pra você poder, é, começar do zero, mas também ir aos poucos, trazendo a sua operação, a sua empresa pra vários sites, pra diversificar os seus ganhos, né, e é isso, no final das contas, que importa, que é ter o mínimo de esforço possível, ou seja, você vai criar uma única vez o seu anúncio do produto e a partir desse anúncio você vai jogando pra outros marketplaces, lógico, com cautela, né, a gente começa aos poucos, um por um, mas já pensando, né, você já, que tá começando agora, já pensando que você vai chegar nesse nível, tá bom? Se você quiser fazer parte, ter o meu suporte, vou deixar um cupom exclusivo pra você que assistiu até aqui, no primeiro, no comentário fixado aqui abaixo desse vídeo, tá bom? Voltando, uma outra coisa também é que você vai precisar aprender como que você cria, né, essa imagem de capa aqui, pro seu anúncio, como que você pega aquela imagem e joga dentro de um quadro pra ficar bonito, né, atraente, esse daqui nem tá tanto, eu não faria dessa forma, aqui, aqui é óbvio que a pessoa, ela tem o quadro, né, ela mesma tirou a foto, mas existe uma forma onde você vai conseguir pegar a imagem que a inteligência artificial gerou e vai colocar dentro de um quadro. Isso daqui não tava programado, mas eu vou fazer um vídeo bônus exclusivo pra quem quer aprender a fazer isso e vou colocar lá como bônus do meu e-commerce de sucesso, tá? Tô pensando aqui e... porque lá no treinamento você tem aulas ensinando você a criar imagens de capa que sejam atraentes, mas não exatamente pra esse caso dos quadros, então vou colocar a aula lá, bônus, pra você aprender a criar essa foto de capa, tá? Pra você que entrar no treinamento. Tem uma coisa que também quando você tá trabalhando com produtos personalizados, como é o caso dos quadros, é que muitas vezes você tem todo o trabalho de criar um anúncio, né, e criar um anúncio assim, a gente precisa trabalhar título, precisa trabalhar foto, descrição, você cria, né, isso gera um trabalho, você vai ter um trabalho pra fazer isso, só que muitas vezes, né, essa pessoa por desconhecimento mesmo, pra não entender, acaba pulando uma fase crucial aqui no mercado livre, tá, eu quero te dar essa dica, é dica de aula, de curso pago, tá, eu tô te dando aqui nesse vídeo, e ela se depara com essa parte aqui, né, que pede o código universal do produto, que é um código identificador desse produto, né, você precisa ter, porque aí, muitas vezes, quem tá trabalhando com personalizado, chega nessa parte, fala assim, ó, meu produto não tem, e aí o próprio mercado livre, ela não se atenta, ele mesmo tá dizendo, olha só, observe que os anúncios com informações incompletas tem baixa visibilidade no seu estado de busca, ou seja, você teve todo o trabalho de criar o produto, criou a imagem, criou o anúncio muito bem feito, e no final das contas, você não vai ter o seu anúncio entregue por conta, né, de não ter se atentado a esse código, e como você tá trabalhando com personalizado, ele não vai ter mesmo, né, um código de barras ali, então, se você vai trabalhar com quadros, não deixe de se atentar a essa parte, tá, você precisa ter um código universal, como que você consegue? vou deixar um vídeo aqui no card, também na descrição pra você assistir, e ver como que eu faço, e nesse vídeo eu te provo também que realmente faz toda a diferença, tá, você vê na prática como faz a diferença, então não deixe de assistir após esse vídeo, tá bom? Então vamos lá pra eu te revelar qual que é o fornecedor que eu utilizei, e ainda como que você consegue outros fornecedores nessa mesma linha de quadros. Esse fornecedor que eu te mostrei é a Printili, eu acho que é assim que fala, eu vou entrar aqui na página principal, você consegue ver os tipos de quadros, né, que eles têm disponível e o valor a partir de quanto que sai, né, então você tem aqui, ó, só o pôster, você tem a placa decorativa e o quadro aí com as molduras, tá? Aqui no próprio site, ó, ele fala exatamente o que eu falei pra vocês, né, você vende, compra aqui, eles produzem e enviam direto pro cliente, tá bom? Eu separei outros 3 fornecedores pra te passar, tanto fornecedores que produzem, dessa forma como eu te mostrei, né, produzem com a imagem que você envia, mas também com fornecedores que já tem os quadros prontos e você só vai vender esses quadros, né, com as imagens prontas e também é uma opção, né, você não quer criar a imagem, não quer ter que pensar nisso, beleza, o fornecedor, esses outros fornecedores, eles têm as imagens prontas, pra você conseguir eles, eu vou te passar essa lista de fornecedores de quadros de forma gratuita, pra você conseguir, vai lá no meu Instagram, me segue lá e me pede no direct que eu vou te mandar, tá bom? Pode ficar tranquilo que é tudo gratuito, mas eu quero te receber lá no Instagram pra você ter cada vez mais informações úteis que vão te ajudar a ter seu e-commerce e ganhar dinheiro aí pela internet. Então não deixe pra depois, já corre lá no Instagram, já me pede no direct que eu vou mandando pra vocês conforme for dando, beleza? Um grande abraço, te vejo nos próximos vídeos. Tchau.